Nós vamos curtir aqui no programa da Rostanha de Talentos Castanha, cadê o Castanha? Cadê o Castanha? Tudo bem, Castanha? Tudo bem? Está imenso? Manda bem, Castanha Não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É bem que é falsidade, desabou a desilusão Você mamou meu coração Não quero, não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É bem que é falsidade, desabou a desilusão Você mamou meu coração Me lembro lá em Portugal do que você fez Xingando e soltando beijinho perto do português Estava Fernando Antônio, namorou Manuel Joaquim Não quero mais você perto de mim Foi a Xerém, Pará, Paquera, Roseta, Placorinho E lá na beija-flor, secou toda sanhada Alvelo neguinho Quando chegou na formela O grande monarco beijou Alvelo de ouro, no pedra se apaixonou Alvelo de ouro, no pedra se apaixonou Diz que o Jorge Aradão tem uma voz bonita e tem os dedos E que o Aradão é o homem mais lindo Alvelo de ouro, no cruz Mudou um frio mental no domingo Dizendo que a peca-sol Estava na praia de grãos, falando em micro Não quero, não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É me querer falsidade Diz amor, desilusão Você, maculou meu coração Me lembro lá em Portugal o que você fez Xingando e soltando beijinho pra todo português Estava afetando o Antônio Na meloma, não era Joaquim Não quero, não quero mais você perto de mim Foi a Xerém, em Parapa, que era o Zé Cabacolinho E lá na beija-flor ficou toda assanhada ao pedro neguinho Quando chegou na portela O grande monarco beijou Alvelo de ouro, no pedra se apaixonou Alvelo de ouro, no pedra se apaixonou Diz que o Jorge Aradão tem uma voz bonita e que me seduz E que o Arlindo é o homem mais lindo de oito altos cruz O tom de um metal no domingo Dizendo que a peca-sol Estava na praia de ramos falando em micro É isso aí, o programa Carrocel de talentos Essa figura que é o Castanha Castanha, você faz shows em diversos lugares aqui no Rio de Janeiro, certo? Eu lidero a festa do Palácio Catente, dozeiro, cariocano Várias casas, eu moro na Lapa, né? Ah, sei E essa música foi de minha autoria Ah, que bom, que bom Eu fiz aí a Não Quero Mais Você Que me recebe a voz, vai viajar, vai, 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 vai Gostoso Ah, então tá bom É isso aí, o programa Carrocel de talentos Recebendo Castanha